Vamos agora chamar então para participar com a gente a Larissa Maciel, o papo esportivo que está entrando aqui no Jornal da Manhã. Hoje eu estou confundindo. Você Larissa. Passada a primeira semana útil do ano, o novo secretário de esportes, Júnior Xavier, já começa a divulgar os nomes que farão parte da sua gestão, pensando o esporte moçoroense como um todo. Nomes muito conhecidos do cenário e também de outras modalidades, como por exemplo, Mário Paz, do tênis de mesa, Dedé Barros, do vôlei moçoroense e além disso, Guto Firmino, mais voltado para o basquete. Outro nome mencionado e já confirmado é o de Ayrton Lene, preparador físico que também trabalha no Moçoró Esporte Clube. Uma parcela também de quem sabe, um trabalho mais voltado para o futebol amador e também ao mesmo tempo profissional, uma vez que ele conhece esse ambiente do futebol moçoroense. Nomes interessantes, já bem postos e que também apresentam um alinhamento de pensamentos. Quem sabe muito em breve teremos novidades quanto ao calendário esportivo de Moçoró. Música Música